Pegou os pontos e pegou 12 recortes. A vitória sobre o Utah Jazz por 116 a 108 garantiu o primeiro lugar antecipado na conferência a este. Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans entraram em quadra pressionados após duas derrotas nas rodadas anteriores. O jogo marcou os duelos dos calouros mais badalados da temporada e Zion Williamson levou a melhor sobre Jamal Run. Fez 23 pontos na vitória dos Pelicans por 109 a 99. Equilíbrio marcou a partida entre Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder. Com 30 pontos, 12 recortes e 10 assistências, Nicola Jokic liderou o Denver. Vitória na prorrogação por 121 a 113. Uma guia jurídica brasileira comparou as explosões em Beirute. A pele mostra no momento da tragédia ela estava no apartamento onde mora com a família na capital do Rio. Foi uma explosão. 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 Obrigado.